3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 1 Eu comprei três puçais para que me deixem a morte, três puçais, três puçais. Para que me deixem a morte, o primeiro indiferença, que me deixem a morte, como uma rosa mania, três puçais, três puçais. Eu comprei três puçais para que me deixem a morte, três puçais. Eu comprei três puçais para que me deixem a morte. Eu comprei três puçais para que me deixem a morte. Eu comprei três puçais para que me deixem a morte. Eu comprei três puçais para que me deixem a morte. Eu comprei três puçais para que me deixem a morte. Eu comprei três puçais para que me deixem a morte. Eu comprei três puçais para que me deixem a morte. É descanso, mas de no frio. Posso ir ao dia a minha hora? Me encontras cargada, me amando e o corpo me acertei Tres puñales, tres puñales Me encontras tres puñales para que me des la muestra Tres puñales, tres puñales Para que me des la muestra Tres puñales, tres puñales Para que me des la muestra Tres puñales, tres puñales Tres puñales Tres puñales Tres puñales Tres puñales